Bota a mãozinha na frente. Acho completamente em vazio, vou pessoa tirar minha roupa em rede nacional. Ah, hola, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Que bom, com a gente também tá. Como vocês podem ver, trouxe hoje pau a Maxiniano. Aê. Para fazer um aê. O que é aê? Uma comemoração, uma celebração da minha presença. E aê? Qual é? Para fazer uma coisa que vocês pediram muito, que é um desafio marotaço de casal nosso aqui, para a gente pagar o mico. Tu tá de sacanagem, tu nunca brinca, tu é uma gata sedentária. Tá brincando com a Cristal. Como eu tava falando, eu trouxe Paula para fazer um desafio de casal comigo. E como é que vai funcionar o negócio? O nome do desafio é desafio dos três em cinco. É que vai ser diferentão, né? Não é simples assim. A gente tem que falar em cinco segundos três coisas que estão nesses papéisitos. A gente pegou e fez uma lista sem saber o que a outra botou. Por exemplo, três filmes da Disney que eu gosto. Mona, Divertidamente e Beleza. Só que tem coisas um pouquinho mais picantes, um pouquinho mais complicadas. Tem várias coisas aqui. Se a pessoa errar e ela não conseguir falar as três coisas em cinco segundos, o que vai acontecer, Paulinha? A cada resposta errada, sai uma peça de roupa junto. Quem acertar, não tira a roupa. Quem errar, tira a roupa. A gente tá até de meia, gente. A gente tá até de meia. Do pilates dela. A gente tá com medo e a gente fez bastante coisa, então tem risco de ter gente sem roupa aqui? Tem risco. Mas ia ter álcool, né? Pô, seria legal. Quer que eu pegue ali? Para uma apimentada, de vez em quando a gente vai dar uns shotzinhos de... Cachacinhas. Cachaça. Fernanda, tu não tá preparada pra isso. Isso, top, ó. Já tô bêbada com o cheiro. Hum, bom. Um, dois, três e... Não dá. Uh! Você falou que amava isso? Eu não sei, eu não tinha isso. Horrendo. Mentira, é gostoso, só que subiu pro meu cérebro muito rápido. Pra começar a brincadeira, a gente vai fazer uma coisa que a gente tá devendo há muito tempo, que é contar a história do plastiquinho do O.B. Ah, meu Deus! Era o nosso aniversário de namoro, a gente alugou um lugar bem, assim... Paula alugou na surpresa, foi lindo. Isso, um lugar bem, assim, romântico, virou na praia vendo estrelas. Aí eu fui comprar uma lingerie apimentada, entendeu? Comprou, comprou, foi top. E preparei. A gente foi, se divertiu, saiu. Quando a gente voltou, a gente pensou, vamos estrear essa lingerie aí? Hora do sexo. Show. E aí, quando a gente tava lá transando, de repente eu estava com a minha mão, né? Estava com os dedos dentro de Paula. E aí, eu senti uma coisa, eu falei... Hã? Um objeto estranho, né? O netificado na minha xeraca. Eu fiquei em pânico. Eu pensei, é um filho. Eu falei, Paula, fica parada. Habilidades, né? Peguei o que tava dentro. Era um plástico da parte de cima do OB. Vocês tão vendo esse OB? Ele abre aqui no meio. E aí, essa parte aqui de cima, você tem que tirar o plástico, tirar o plástico e colocar. Essa parte aqui, a Paula esqueceu de tirar e só colocou. Ela usou o OB, ela tirou o OB depois. Só que essa parte ficou dentro dela. E só saiu porque a gente transou. A mensagem que fica aí é, façam sexo com as suas namoradas e namorados e descobram corpos estranhos dentro deles. E vão ao médico. Vão ao ginecologista, vão ao urologista, vão onde vocês tiverem que ir. Tá bom? Gente, na hora que vocês forem tirar o OB, se certifiquem que essa partezinha aqui não tá dentro do corpo de vocês. Paula. Cinco segundos. Aí! Pra você falar. O quê? Ah, três gatos. Já. Ó, acho que eu falei sem Hugo. Merda. Fica logo mais fácil, mano. Ferdinanda. Ai, meu Deus. Tã-tã-tã-tã-tão. Ferdinanda. Três shows que fomos. Valendo. Ana Vitória. Lindsay, Star, Steely e Rajot. Uhul! Não sei quanto comemoram com essa falta de roupa. Ai, puta merda. Três coisas que não faltam no nosso sexo. Valendo! Um. Ai! Dois. Gemidos. Três. Quatro. Gozar. Ficar muito feliz. Caralho, por pouco. Gemido, gozar e ficar muito feliz. Caralho, tô com muito medo. Olha bem pra essa tela, Fernanda. Preste bem atenção. Fernandinha. Você conta, hein. Três séries que assistimos juntas. Um. Fodeu. Dois. Atípico. Três. É nessa. Quatro. Cinco. Tirando a roupa. Pode tirar a minha. Pra aquecer, né? Ah, vai tirar as duas, não, amor? Não é as duas? Se eu fosse você, eu economizava peças de roupa, que vai perder a besta. Ô, Deus. Vou até segurar, então. Isso. Tô nervosa. Três nomes de alguém da minha família distante. Valendo. Vamos, tá? Valeu. Um. Alice. Dois. Três. Quatro. Alice. Gabriel. Já era cinco. Então vamos lá, gente. Menos numa. Que sexy, amor. Muito sensual. Três ex-namorados. Valendo. Um. Andressa. Dois. Mica. Três. Quatro. A Luísa. Gente, tá muito fácil. Passando também. Toda hora de se complicar isso aí. Três orixás da minha coroa. Valendo. Um. E amazá. O sumo, o suá. Três. Três mentos que eu tenho. Fodeu. Um. Dois. Minhocas. Três. Avião. Quatro. Não tenho medo de avião. Cara. Quais três mentos que você tem? Pois é. Você pensa uma hora de fazer? Nem eu sei os mentos que eu tenho. Mentira. Minhoca. Bala perdida que a gente mora no Rio de Janeiro. Um homem vindo distante da rua. Eu já tô sem as duas mentes. Eu tô com muito fácil. Três crushes minhas famosas. Fodeu. Um. Dois. Vila Neu. Três. Que a gente conversou, né? Cinco e acabou. Eu não sei. Como você não sabe? Não sei, não sei, não sei. Não sabe. Três crushes? Eu, eu e eu. Famosas. Eu, eu e eu. Três crushes famosas. Você falou Vila Neu, que é a Jodie Comer. Tá certo, ok? Ana Caetano. Ah, é, mas... Brie Larson. A Puseika, a Samira Wiley. Tem um monte. Você não pensou. Fernanda, não me correu. Tira a roupinha. Pronto, agora é só até baixo, gente. Agora sabe o que é a hora do shot? Um, dois, treze. Caralho! A primeira foi pior que a segunda. A segunda ela desceu mais ajustada. Primeira vez que eu mando daqui até a rabeta. Três sonhos meus. Puta. Um. Casar. Dois. Viajar. Três. Muito. Quatro. E cinco. É o quê? Já não conseguiu? Casar, viajar muito. Ah, você acha que meu sonho é casar e viajar? Qual é seu sonho? Tem três sonhos. Rica. Um manicum. Fica rica. Um manicum. E tem um filho. Três viagens que fizemos. Valendo. Um. Lambarinha. Dois. Lambarinha. Três. Lambarinha. Lambarinha, Petrópolis. Seira Zópolis. A gente nunca foi a Petrópolis, você errou. Efriburgo. Carinho com fundo. Que roupinha é essa aqui embaixo, Malcarater? Calão no Rio de Janeiro e eu tô com isso. Gente, tá ficando muito fácil. Então, se a outra pessoa acertar agora, a gente tira a roupa. Três posições sexuais favoritas da sua namorada agora valendo. Um. De quatro. Dois. Opa. Sentada. Três. Meia nove. Quatro. Não. Sim, sim. Então tira a roupa. Ai, meu Deus. Não sou paga pra isso. Olha a paulina. Muito sexy, né? Eu sei. É demais pra você esse peito. Três coisas com que a sua namorada já trabalhou. Valendo. Um. YouTube. Publicidade. Marketing. Quatro. Não? Cinco. Três coisas que você trabalhou. Você trabalhou? O que você trabalhou? Eu escrevi um livro. Eu fiz evento, trabalhei com legendagem. Tira a roupinha, tira. A gente tá tirando aqui a calça. Vai tirar a calça. Que ninguém vai ver. Que ótimo parça aí, gente. Olha só. Se não souberem como fazer, a calça já tá aqui. Lembrando que nesse momento eu estou com a minha roupinha. E Paulo está de calcinha sutiã e uma blusinha por cima. Tá, linda? Perdi nada. Essa foi desde o capelo. Tá? Tá. Três vídeos que gravamos juntas para o canal. Um. Dois. Você com a minha irmã. Três. Quatro. Tag de porra. Que difícil. Pode tirar a blusa já. Que bom. Tá bom. Uma brusinha. Três roupas favoritas da sua namorada. Valendo. Ai. A calça do Stranger Things. Xadrez daquele negócio de militar. E a blusinha de Harry Potter. Coisa de militar. Aquela bermuda militar que você usa. Não uso, mas aquilo não cabe nem mais em mim. Ai, mas é favorita. Não. Não cabe, mas é favorita. Não, não, não. Ah, valeu. Valeu. Eu ouro. Não valeu. Estou sem roupa aqui. Gente, não reparem. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Vai para a internet. Meu pai vai ver isso. E teu pai não vê. Três entidades que seu namorado trabalha na Umbanda. Um. Dois. O preto velho, que eu não sei. Pai Joaquim. A cigana, que não tem nome. E a cabocla. Ué. Errou, Jaquim. Pai Joaquim é onde? Não é, Jaquim? Pai Joaquim é um gola, anjo. Jacira. Ih, meu Deus. É Jandira. Ai, os nomes são todos parecidos. Isso é muito engraçado. Isso é sacanagem. O parto. Três jogos que eu jogo valendo. Sunguinha. Dois. Dois. Três. E aquele do merai. Quatro. Sunguinha. 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 Ela fala que um joguinho que eu jogo no celular se chama Sunguinha. Sunguinha. Eu vou dar. Eu vou deixar porque eu estou sendo legal. Sunguinha. Parabéns. É um espetáculo. A gente está igual agora. Meus três gêneros musicais favoritos valendo. Rock, indie e música de macumba. Seria música esotérica, mas eu vou perdoar. Paulinha. Oi. Você tem que tirar uma peça de roupa. Ah, porque você acertou. Cadê? Três comidas favoritas minhas. Já. Hambúrguer, pizza, nugget. Não é favorita. Ah, não. Não é, linda. Três favoritas é estrogonofe, hambúrguer e salpicão. E pizza está nas minhas comidas favoritas. Não está. Não está. Você sabe disso. Olha isso. Você sabe disso. É uma desculpa para tirar minha roupa. Paulinha. Bota a mãozinha na frente. Bota. Desnecessário. Bota a mãozinha na frente. Bota. Bota a mãozinha na frente. 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 Acho que acabou, então, né? Você não pode mais segurar o papelzinho. Ah, então a Paulinha perdeu, aparentemente, né, meu anjinho? Está sem roupinha? Está, minha linda? Está, meu anjinho. Está, meu anjinho. Está, meu anjinho. Gente, brinquem com seus arrobas, porque esse jogo é muito legal. Você gostou? Você se divertiu? Podia ter sido mais divertido, né? Achei injusto. Se você gostou, dá um joinha. Para fazer outro desafio, deixa aqui, avisa, fala o que vocês querem. Mas vestida, tá, gente? Quem sabe? Bota forte. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Até. Beijo, tchau. O quê? Estica a coluna, anjinho. Você está? Você está? Se eu esticar a coluna aqui, o peitinho aparece.